Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Procon. Divulga aí aquelas empresas que ficam nos perturbando o tempo todo. Saiu o nome, o ranking dessas empresas que ficam nos perturbando, mas também tem solução. O Procon deixou um link onde nós vamos poder fazer uma denúncia e impedir que isso aconteça. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui e por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum. E são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso em seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família. Tá bom, gente? Um abraço. Tudo de bom. Gente, vamos a essa nota que o Procon deu, que eu achei fantástica, que mostra as empresas, a cara delas aqui no canal Cartões de Crédito. Quem é que está perturbando os consumidores sem permissão? Vamos à nota, então. Desde 2009, o Procon de São Paulo oferece o serviço Não Me Ligue, em que o usuário pode cadastrar seu número de telefone para não receber ligações de telemarketing. Neste ano, o recurso foi ampliado para o caso de mensagem de texto por SMS e aplicativos. Na última semana, o Procon divulgou o ranking dos maiores perturbadores, que são aquelas empresas que insistem em fazer contato não solicitado aos consumidores, mesmo sob pena de multa, já que o Não Me Ligue foi instituído por meio de uma lei estadual. O ranking tem sido atualizado mensalmente e tem como objetivo reforçar o respeito e a legislação, explica o Procon em São Paulo, em nota. Mesmo sob pena de multa, muitas empresas continuam fazendo contato não solicitado aos consumidores. Por isso, o órgão de proteção decidiu criar a lista. O Procon São Paulo pretende expor ao consumidor quais são as marcas e fornecedores que não têm respeito por ele e continuam assediando e fazendo a oferta contra a sua vontade. Diz Fernando Capês, diretor executivo do Procon São Paulo. Para ele, é importante o consumidor lembrar o nome dessas empresas na hora de prestigiar uma marca. As 10 campeãs de reclamações são as seguintes. Veja, Vivo, com 3.753 ligações. A pior, hein? Doutor de Todos, com 3.077 ligações. Claro, 2.524 ligações. Banco Pan, 2.522 ligações. Banco Itaú, 2.308 ligações. TIM, 2.294 ligações. Viva Mais, 2.256 ligações. Santander, 1.838 ligações. Banco BMG, 1.618 ligações. Safra, 1.167 ligações. Desde 2010, 346 processos administrativos foram instaurados para apurar as reclamações de pessoas que escreveram seu número de telefone Não Me Ligue e mais R$ 250 milhões em multas foram aplicadas às empresas que não respeitam a lei. A Claro lidera entre as empresas com mais processos. 6. Seguida de Brass Filter, de Filtros Europa e pela Telefonia Vivo, com 5 processos. No site do Procon é possível ver a lista de todas as empresas autuadas. Para se cadastrar o seu telefone e fazer uma denúncia, veja, quem não quiser receber oferta de produtos e serviços ou cobranças e mensagens de spams, pode fazer inscrição de até 5 linhas telefônicas. De sua titularidade, de telefone fixo ou de telefone celular no site do Procon. Após 30 dias passados da inscrição, as empresas não poderão entrar em contato. Caso uma delas insista em ligar, é possível fazer uma denúncia na mesma página do pedido do bloqueio do Procon, São Paulo. Desde que entrou em vigor Não Me Ligue, 2.998.997 linhas telefônicas foram cadastradas. Então, se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Portanto, você clica no site do Procon, cadastra e Não Me Ligue, Não Me Perturbe. Pronto. Você tem até 30 dias para poder voltar às suas normalidades e parar de ser enchido de perturbação por essas empresas, aqui no caso as 10 mais que lideram. E fora as que já foram processadas pelo Procon. Está essa nota fantástica do Procon, achei legal divulgar os nomes, as marcas, para que o consumidor saiba o que está acontecendo. Nós somos as vítimas de tudo isso. Gente, tem dia aqui, eu não sei como que a Serasa não entrou em vigor, porque eu recebo praticamente todo dia a Serasa me ligando e perturbando para comprar aquele radar. mesmo eu já tendo, eles continuam insistindo em querer me vender uma coisa que eu já tenho, né? Pela Porto Seguro, por exemplo. E aí eles acabam insistindo. Fora SMS, então nem se fala. Promoção daqui, promoção dali que não para mais. Realmente, temos que cadastrar para evitar que isso aconteça com a gente. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.